Olá para você acompanhando essa live aqui no Facebook do SB Notícias e você sabe que quando tem live acontecendo é para falar de assuntos importantíssimos para o seu dia a dia e nós estamos aqui na Mediterrâneo Pescados e Frutos do Mar para apresentar para você que não conhece ainda a Mediterrâneo tudo que você encontra aqui para sua ceia de Réveillon, você encontra aqui na Mediterrâneo Pescados e Frutos do Mar e quem vai falar com a gente é a Roberta, olha a Roberta, tudo bem? Olá meus amores, tudo bem com vocês? Aqui graças a Deus está tudo bem, vim falar da nossa novidade para sua ceia de Réveillon, que a Mediterrânea não pode ficar de fora, a Mediterrânea tem que estar na sua mesa, porque se você quer sabor e qualidade, corre aqui para a Mediterrânea, então vem aqui meus amores, que eu vou te mostrar o que a gente tem de gostoso para você fazer na sua ceia de Réveillon, a gente tem o filé de salmão para você fazer aquele salmão assado, aquele salmão grelhado para sua família, para os amigos, temos também um lombo de bacalhau da Alavário, ele é com 2 kg, é um lombo perfeito para você fazer aquela bacalhoada que não pode ficar de fora na sua ceia de Réveillon, então temos a parte de bacalhau, temos bastante opções, temos ele com 2 kg, temos com 1 kg, temos 1 kg do site também, temos também a tilápia, que ela é maravilhosa, verdadeira tilápia, se você quer comer uma tilápia São Peter, você corre aqui na Mediterrânea, que aqui você vai encontrar, e temos também o nosso filé de Côndrio, pacotinho de 800 gramas, tudo isso aqui está em oferta, preços campeão. Então para você que vai receber a sua família aí na ceia de Réveillon, tem que ter qualidade na sua mesa, com certeza, e qualidade indiscutivelmente você encontra aqui na Mediterrânea, o pescado, os frutos do mar, tem também carne bovina, carne suína, que daqui a pouco a Roberta fala para a gente também, apresenta para a gente. Aqui nós temos, no setor aqui, de bebidas, né? O que tem aqui, Roberta? Temos o espumante da linha Aurora, a partir de R$ 25,90, esse espumante não pode ficar de fora, para você brindar o seu ano de 2022, que vai entrar com muita benção. Temos também os vinhos chilenos, que é a grande reserva também da Malbec, Carmineri, a partir de R$ 29,90. Então isso também não pode ficar de fora da sua mesa, da sua ceia de Réveillon, viu? Muito bem, e aqui você encontra também, tem muito mais para você aqui, tem os temperos, condimentos, para você temperar a sua carne, o seu pescado, massa também para você que no dia 2, no dia 3, ou no dia 1º mesmo, de janeiro, vai servir uma massa, um macarrão delicioso, aqui você encontra. Aqui na Mediterrânea você encontra tudo o que você precisa, tá? Mediterrânea não é só peixes e frutos do mar, ela é de tudo, tudo você encontra aqui na Mediterrânea. Aqui são os camarões, né? Isso, os camarões, temos pequenos, médios, grandes, temos a linha também dos empanados, a gente está com a ostra, a ostra maravilhosa para você também fazer, isso é muito bacana, muito legal. Para você fazer também de entrada, a gente tem também esses daqui, que é o camarão empanado com catupiry, o bolinho de bacalhau, casquinha de siri, casquinha de siri gratinada. Muito bom, então você tem que vir aqui para Mediterrâneo para aproveitar pescados de qualidade, tem camarão, tem os temperos para você temperar a sua carne, o seu peixinho também, uma delícia, para você que vai receber os seus parentes, a família agora, nessa semana, na sexta-feira, no dia 31, na véspera do dia 1º, para curtir o Réveillon com qualidade, você tem que vir para cá, para Mediterrâneo, pescados e frutos do mar, que fica na rua Ipanema. Qual o número, Roberta? 489 no Jardim Batagim, isso em Santa Bárbara do Oeste, e a Americana é na rua Fernando de Camargo, 559, no centro de Americana, então não fique de fora, não deixe de aproveitar as nossas ofertas, que foram feitas especialmente para você, então corre aqui para Mediterrâneo, que até sexta-feira vai ter muito mais e muito mais, tá? Esperando você. Muito bem, gente, obrigado pela atenção de todos vocês, preços imperdíveis, você não pode perder, não pode ficar de fora dessa, então venha já para você aproveitar o melhor de Mediterrâneo, pescados e frutos do mar, e aqui nesse setor aqui, a Roberta vai falar um pouquinho mais. Igual eu disse para vocês, o Mediterrâneo, pescados, ela não é só pescados e frutos do mar, ela também é carne, então a gente está com a linha da Contrafilé da Montana na oferta, Steakhouse também está em oferta, a picanha suína também está em oferta, e a linha das picanhas também estão em oferta, então não deixe para a última hora, não deixe para correr em cima da hora, vem para Mediterrâneo porque a gente está te esperando, meus amores, vem para cá, vem. Vem para cá, repete o endereço, Roberta. É Rua Ipanema 489, Jardim Batagim, Santa Bárbara do Oeste, e em Americana é na Rua Fernando de Camargo, 559, no centro de Americana, então corre que dá tempo ainda, hein? Muito bem, Roberta, obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço, e um feliz ano novo, um feliz 2022 para todo mundo, que Deus abençoe todos nós. Obrigado, Roberta. De nada. Valeu. Tchau, tchau, gente. Então vem para Mediterrâneo, pescados e frutos do mar. Vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.